Então, pessoal, eu vim aqui agora, neste momento, pra trazer uma novidade, assim, uma experiência que eu estou fazendo. Isso é a clitória termátea, tá? A flor azul, a borboleta azul, conhecida como borboleta azul, ervilha azul, tá? Ele tem muitos benefícios, inclusive, eu quero juntar com os benefícios do vililongue. Então, vamos aumentar esses benefícios pra nossa saúde, tá? Ansiedade, depressão, diabetes, fortalecimento de memória, ajuda a suprimir triglicerídeos e colesterol total também. Então, vamos juntar os benefícios. O que eu faço? O vililongue está quase pronto já, né? Fermentado, eu vou colocar aqui dentro, ó, umas 10 florecinhas, ó. Quando ficar prontinho, eu vou trazer pra você ver, certo? Pra ver como é que ficou, ok? Então, pessoal, voltando, para dar o resultado. Misturando, vililongue, com clitória termátea. Ele vai ficar um azulzinho bem clarinho, pode ver ali, ó. Então, agora eu tô misturando, né? Olha. Misturei mais um pouquinho assim, olha. 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 Juntando os benefícios, então. Olha que lindo, matizado. Agora, mistura bem e você come do jeito que você gostar. Puro, com açúcar, com adoçante. Se quiser misturar alguma fruta, ok. Mais uma forma de aproveitar os benefícios juntados aqui da clitória com o vililongue, pra sua saúde. Probiótico Cruz da Avó agradece. Então, vamos lá.